Então, temos aqui a função g, e o que pretendo que façam é parar o vídeo e descobrir o valor de g de 1, o valor de g de 2, g de 3 e g de 4. Descobram o valor dos 4. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. Então, g de 1, se n é igual a 1, bem, é exatamente este caso aqui. Se n é igual a 1, g é igual a 4. Esta foi muito direta. Agora, g de 2. g de 2, se n é igual a 2, 2 é maior do que 1 e é um número inteiro. Então, podemos usar este caso. E isto é interessante porque está definido em termos da função, mas não está definido em termos de g de n. Está definido em termos de g de n menos 1. Então, se n é 2, uma vez que estamos aqui a calcular o valor de g de 2, isto será g de 2 menos 1, ou g de 1, mais 3,2. Mais 3,2. Bom, quanto será isto? Sabemos que g de 1 é igual a 4. Acabámos de descobrir. Então, 4 mais 3,2 é 7,2. Ok, vamos continuar. g de 3. Vamos parar novamente neste caso, porque 3 é maior do que 1 e é um número inteiro. Então, isto será g de 3 menos 1, ou g de 2, mais 3,2. Mais 3,2. Sabemos o que é g de 2, é 7,2. Acabámos de ver isso, é 7,2. 7,2 mais 3,2 será igual a 10,4. E depois g de 4. Bem, voltamos aqui novamente. Isto será g de 3 mais 3,2. g de 3 mais 3,2. Ao que será isto igual? Bom, g de 3 acabámos de descobrir que é 10,4. 10,4 mais 3,2 será igual a 13,6. E então, o que temos aqui? Isto é bastante interessante. Podemos pensar nesta função g e verificar que está definida para todos os números inteiros positivos. Como está definida sobre números inteiros positivos, podemos pensar nisso como definindo uma sucessão. E vemos aqui qual é a sucessão. O primeiro termo é 4. O segundo termo é 7,2. O termo seguinte é 10,4. O seguinte é 13,6. E pode continuar e continuar e continuar. E o que está a acontecer? O que está a acontecer nesta sucessão? Bem, começamos com 4. Estamos a começar com 4. E é este caso da função. Deu-nos aquilo. Se n é igual a 4... Não. Se n é igual a 1, a função será igual a 4. E depois, para cada termo, após aquele, pegamos no termo anterior e adicionamos 3,2. Então, adicionamos 3,2 para obter o segundo termo. Adicionamos 3,2. E depois, vamos adicionando... Vamos adicionando 3,2. Não é 0,32. É 3,2. Para passarmos ao próximo termo. Poderíamos ter definido isso desta forma. Poderíamos ter dito... Ei, vamos ter aqui uma sucessão, onde o primeiro termo é 4. E depois, vamos adicionando 3,2 para obter cada um dos termos seguintes. Mas isto é uma outra forma interessante de o definir. E esta forma de definir isto, como uma função algébrica, uma função que está definida sobre todos os números inteiros positivos, e onde temos um caso base. E, na realidade, um caso base, neste caso, deu-nos o nosso primeiro termo. E depois, temos este outro caso, que está definido em termos da função. Temos que voltar atrás, por recorrência, para eventualmente regressarmos ao caso base. Chamamos a isto uma função definida por recorrência. Função definida por recorrência. Então, com este exemplo, verificamos como uma função definida por recorrência pode ser utilizada para definir uma sucessão real. E aqui fomos por ordem, mas poderíamos ter ido por outro caminho. Se eu disser, bom, quanto é g de... Quanto é g de 6? Iriamos a este caso e diríamos, ok, isto será g de 5 mais 3,2. Será o termo anterior mais 3,2 se virmos isto como uma sucessão. Depois, vamos ter que descobrir qual é o termo anterior. g de 5 será igual a g de 4. g de 4 mais 3,2. E iríamos andar sempre para trás, mas já descobrimos quanto é g de 4. É 13,6. 13,6, então, isto é 16,8. E se g de 5 é 16,8... 16,8... Adicionamos 3,2 e obtemos 20. Então, podemos começar em guia de 6 e vamos andando para trás, todo o caminho até chegarmos a guia de 1. E depois descobrir o que isto é. Regressamos ao nosso caso base e, deste modo, poderemos preencher todos os passos em branco. Vamos fazer mais alguns exemplos disto. Temos esta função aqui. Digamos que isto define uma sucessão. Vamos pensar sobre o que são os primeiros quatro termos da sucessão. E, mais uma vez, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir sozinhos. Ora bem, vamos trabalhar sobre isto. Então, h de 1 é... Bom, dizem-nos que será igual a 14. Se n é igual a 1, h é 14. h de 2... h de 2... Agora, estamos neste caso, porque 2 é maior do que 1 e é um número inteiro. Então, será 28 sobre h de 1. Sobre h de 1... Bom, sabemos que h de 1 é 14. Então, será 28 sobre 14, o que é igual a 2. Agora, h de 3. h de 3, voltamos a parar novamente neste caso. Será igual a 28. 28 a dividir por h de 2. Se estivermos a pensar nisto como uma sucessão, é a dividir pelo termo anterior da sucessão. 28 a dividir por h de 2. Sabemos que h de 2 é igual a... É igual a 2. Acabámos de ver isso. Então, voltamos a 14. Hum, algo muito interessante. Acho que estão a ver onde é que isto vai parar. h de 4 será 28 a dividir por h de 3. 28 a dividir por h de 3, o que é igual a 28 a dividir por... Isto aqui é h de 3. Acabámos de ver isso. A dividir por 14, o que é 2. Se estivéssemos a pensar nisto como uma sucessão, diríamos... Ok, vamos ver, o primeiro termo é 14, depois chegamos ao 2, depois chegamos ao 14, depois ao 2. Então, uma forma de pensarmos sobre esta sucessão é que vamos alternando entre 14 e 2. Todos os termos de ordem impar da sucessão são 14. Todos os termos de ordem impar da sucessão são 2. É uma forma de pensarmos nisto. Uma outra forma de pensarmos nisto é... Começamos com 14 e cada termo seguinte é o termo anterior. É 28 a dividir pelo termo anterior. Então, aqui, 28 a dividir por 14 é 2. 28 a dividir por 2 é 14. 28 a dividir por 14 é 2. E vamos continuando e continuando. E é o que estava a acontecer ali. Vamos fazer mais um destes. E este é muito interessante porque agora temos... Agora temos... Agora temos dois casos base. Vamos pensar sobre isto. Isto é... E, na realidade, digamos que queremos descobrir... Queremos descobrir o que é f de 4. f de 4. Bom, vamos cair neste caso. 4 é maior do que 2 e é um número inteiro. Será f de 4 menos 2. Então, será f de 2 mais f de 4 menos 1, mais f de 3. Então, f de 4 será a soma dos dois termos anteriores. Ok? Então, vamos descobrir o que será f de 3. f de 3 voltamos a estar neste caso. Será f de 3 menos 2, que é f de 1, mais f de 3 menos 1, mais f de 2. Será a soma dos dois termos anteriores. Vamos descobrir agora a que é que é igual a f de 2. Bom, agora não vamos voltar a fazer a soma dos dois termos anteriores. Estamos neste caso base. n é agora igual a 2. f de 2 será igual a menos 4. E teremos também que descobrir a que é igual a f de 1. E verificamos que quando n é igual a 1, f é igual a menos 6. Temos aqui dois casos base. Casos base. Casos que não estão definidos em termos da própria função. E precisamos disso. Caso contrário, iríamos estar eternamente nisto. Não queríamos obter números reais. Mas agora podemos usar estes para preencher aqui os valores. Então, a sucessão é menos 6. Depois, menos 4 como segundo termo. Depois, o terceiro termo é a soma dos dois termos anteriores. Menos 6 mais menos 4, que é igual a menos 10. Menos 6 mais menos 4 é igual a menos 10. E depois, o quarto termo é a soma dos dois termos anteriores. Verificamos isso aqui. O segundo termo, f de 2 mais f de 3. Menos 4 mais menos 10, que é igual a menos 14. E poderíamos continuar com isso continuamente. Então, isto aqui é menos 14. Então, todo o propósito deste vídeo é ficarem mais familiarizados com as funções definidas por recorrência. E também poderem ver como estas podem ser usadas para definir sucessões.